Boa noite, senhoras e senhores. Esperamos ter uma viagem tranquila, senhoras e senhores. Controle é uma ilusão. Não existe controle sobre nada. Vou matar alguém neste avião. Um passageiro a bordo desse voo ameaçou matar alguém a cada 20 minutos. A não ser que ele receba 150 milhões de dólares. Uma ameaça anônima. Como é que se mata alguém a mordo sem que ninguém perceba? Uma turbulência à prova de qualquer medida de segurança. Estamos no meio do Atlântico. Hoje, todos são suspeitos nesse voo, sem escalas. Eu não estou sequestrando esse avião. Estou tentando salvar. Logo depois de onde nascem os fortes. Em tela quente.